Camisa 1996 do Palmeiras, feita em homenagem ao bicampeonato da Euro-America Cup, inclusive aqui na manga, bicampeão Euro-America Cup, que era um campeonato que reunia times da América e times da Europa. Nesse ano o Palmeiras foi campeão, o vice-campeão foi o Borussia Dortmund, com o Flamengo em seguida, mais ou menos. De todo jeito, o Palmeiras foi o campeão rival do artilheiro, com quatro gols, seguido do Romário, quando jogava no Flamengo, com dois. E um modelo que remete às primeiras camisas do Palmeiras, com escudo já novo, com escudo usado na época, patrocinado pela Parmalat. E vejam vocês, o que é o mais bacana nessa camisa? É essa gola aqui, que é uma gola também que remete à coisa do início do século, que é uma gola de trancinho, como de amarrar, com uma gola, tipo, quando você abarra sapato, aquele mesmo sistema, mas veja, é vermelha, que combina com o vermelho da Rúmel, discreto. E esse vermelho aqui, ele chama toda a atenção, como a camisa é verde e branca, ele chama toda a atenção para o centro da camisa. Por isso que essa camisa agrada aos olhos e agrada em especial para a torcida do Palmeiras. Porque tudo de mais lindo está concentrado aqui, isso aqui é o chamariz, é o elemento gráfico que congrega, é o ímã que puxa, que chupa, chupa o seu olho, chupa para esse elemento aqui. Bom, vocês veem que o Parmalat azul, ele não atrapalha. Aqui nós temos cores básicas, temos o branco, temos o vermelho, temos o azul, e mesmo assim, três cores fortes, elas não brigam entre si. Atrás, o número 10 com a tipologia da Rúmel, uma tipologia correta, nada demais. O patrocínio Parmalat aqui já branco, espertamente, esse patrocínio que não poderia ser azul, mas não ia aparecer, então eles fizeram branco. Uma camisa cortada no meio, uma camisa sem elemento e tudo, mas é, de todo jeito, é um modelo comemorativo e é um modelo que, por essa rola, por essa cordinha de amarrar aqui, fez com que essa camisa fosse uma das camisas mais disputadas pelos colecionadores e pelos torcedores do Palmeiras. A Rúmel acertou em muitas, eu acho que acertou na maioria das camisas que fez para o Palmeiras, tanto quanto a Adidas tem acertado agora 2014, no ano de centenário do Palmeiras, e 2015. Esse aqui, modelo histórico, que ficou na história, um belíssimo, belíssimo, belíssimo. É isso aí, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.